Sabia que ao longo do dia a gente pisca mais de 11.500 vezes? Claro, isso se a gente não estiver lendo ou com os olhos fixos nas telas, como a do celular. Quanto menos se pisca, mais seco o olho fica. E isso é sério. A pessoa vai piscar menos, vai manter o olho aberto por um tempo maior. E esse olho aberto vai permitir que o filme lacrimal, aos poucos, ele vá se rompendo, se quebrando. Aí acontece justamente esses sintomas de ardência, vermelhidão. Se a rotina leva a gente a piscar menos, essa época do ano traz coceira nos olhos. E agora é mais perigoso porque a mão pode estar contaminada pelo coronavírus. É que a baixa umidade do ar favorece as alergias e desconfortos. Coça demais os olhos. Eu sinto os olhos arderem bastante. E dá muita vontade de coçar os olhos. Eu sinto eles bastante irritados. Eu sinto eles arranharem também. É uma época propícia para conjuntivite alérgica, olho seco e irritação. E não adianta cuidar só dos olhos se você tiver sinusite, rinite. Elas têm que estar controladas para os olhos sararem. Mas o que dá para fazer para amenizar esses incômodos? Também tomar cuidados ambientais. Cortina em casa sempre limpa, o chão sempre passar um pano úmido, tentar manter a casa arejada, porque a maior parte das alergias é realmente por ácaros. E os desconfortos causados pelo tempo seco podem evoluir para problemas muito mais graves. No mercado existe uma infinidade de colírios. A pessoa pode escolher um no primeiro momento, que até parece que está funcionando. Mas com o passar do tempo, isso pode trazer prejuízos. Doenças como o glaucoma, por exemplo, e ainda até mesmo cegueira. Alguns colírios que são vendidos livremente, sem necessidade de receita, eles podem causar problemas graves, como catarata, glaucoma, problemas que podem levar à cegueira. No caso do Henrique, que tem miopia, astigmatismo e operou de glaucoma, o cuidado é extra. Às vezes, os olhos ficam tão secos que até parecem que as lágrimas secaram. Não dá nem para chorar. De tanto que o olho fica seco, mesmo eu usando os óculos, fica muito seco.